E como é que elas fazem para o PD seguir? Elas precisam estar dentro desse grupo do Telegram e vai precisar de fazer o cadastro dentro da casa. Perfeito. Entendeu? A pessoa fazendo o cadastro dentro da casa, o que vai acontecer? A casa vai pagar uma porcentagem sobre o combinado que você fizer com a casa. Então, é uma estratégia bem simples. Você arrumar, recapitulando, arrumar um especialista sobre alguma área, se de futebol, basquete ou apostas em jogos de videogame, vai falar para essa pessoa criar um canal no Telegram e essa pessoa vai postar dicas de como apostar lá dentro. E essas dicas são recomendações de aposta. Então, basicamente é isso. Se você não quer botar o rosto. Agora, se você é um cara que gosta de futebol e quer botar o rosto, quer falar sobre isso, você também consegue criar essa estratégia para você. Interessante. Dá para a gente fazer até uma analogia com o mercado de infoproduto. Sim. Por exemplo, emagrecimento. Total. A pessoa tem que ser especialista naquele assunto, ela tem que ter autoridade, ela vai fazer recomendação de alimentação para as pessoas emagrecer. Sim. Total, total. Se fosse um mercado de emagrecimento, essa pessoa já vai criar um grupo no WhatsApp aqui onde eu vou passar receitas para você poder emagrecer. Aí, tem até uma coisa que você pode fazer aí, que eu não falei. Para essas pessoas poderem entrar no grupo, você pode dar de graça esse grupo. Mas você também pode cobrar esse grupo, esse grupo do Telegram. Você pode cobrar um valor lá simbólico, de 20, 30, 50. Eu já cheguei a cobrar até 200 reais por grupo de recomendações de aposta, galera. E você cobra a entrada da pessoa nesse grupo e essas pessoas seguem as recomendações desse especialista. Mas se você não quiser cobrar, você vai ganhar também pela casa. Então, você pode ganhar vendendo um grupo e pode ganhar também colocando a pessoa dentro da casa. Você consegue maximizar os seus lucros. Legal. E com certeza, quem está assistindo agora deve estar pensando, tá, então eu coloco a pessoa no meu grupo e faço ela perder? Hum, muita gente fala sobre isso. Muita gente fala sobre isso, né? Pois é. Hoje, o mercado de apostas, galera, tem essa possibilidade de você ganhar sobre o lucro da casa. E sendo bem direto para vocês, o lucro da casa é quando a pessoa perde, tá? A gente está se tratando do mercado de aposta. Muita gente vai ganhar, mas muita gente também vai perder. E se você quiser negociar isso com a casa de apostas, você pode negociar. Pô, eu quero ganhar sobre o lucro que você tiver. Show. Tem esse tipo de negociação. Olha, você fala, eu não acho justo, não quero ganhar em cima da perca das pessoas. A casa hoje oferece uma oportunidade de você ganhar em cima do que a pessoa coloca dentro da casa. Então, vamos supor, a pessoa colocou 30 reais. A cada 30 reais que a pessoa colocar dentro da casa aqui, eu vou te dar 10. É, dá. Sem dúvida de saber se o cara vai perder ou não, tá? Inclusive, se o seu especialista for uma pessoa de confiança sua, ou se você estiver sendo essa pessoa que estiver dando as recomendações, mande recomendações para o cara ganhar dinheiro. Porque se o cara ganhar dinheiro, ele vai ficar mais tempo no seu grupo. Entendeu? E lá na frente, se você quiser vender um grupo pago, quiser vender uma mentoria para esse cara, esse cara vai confiar em você. Entendeu? Então, não faz sentido você querer fuder a vida do cara. Faz sentido você ajudar o cara a ganhar dinheiro com apostas, principalmente se você for um cara que entende futebol, entende qualquer mercado. Faz o cara ganhar dinheiro, você ganha ali a confiança do cara, lá na frente você consegue vender um curso, uma mentoria para esse cara, e ainda você consegue pegar uma beirada da casa. Se esse cara depositar um valor mínimo, é o cara que paga um valor mínimo conforme o combinado.